Esse bonde é meu Esse bonde é seu Esse bonde é nosso Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação Tanta violência Pra que isso eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Hoje estou presente Eu quero que preste atenção Canto pra vocês O rap da contradição Dando essa mensagem Eu quero que fique ligado Eu me apresento Eu sou o MC Ricardo Briga-se e tumulto Isso não tem nada a ver Um baile sem briga É melhor para você O amor e a paz Esse é o caminho da união Vê se esqueça as brigas Vê cantar esse refrão Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Pare pra pensar E veja como é bom curtir E deixe de tumulto E vamos todos nos unir A vida é curta Temos que saber viver É o conselho do MC Especialmente pra você Quanto já morreram Por causa da violência Pare pra pensar E bote a mão na consciência Caia na real E deixe de vacilação Preserve sua vida E dê distância a confusão Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Se lembre funkeiro Dos tempos de Nautiqueira Vê se esqueça as brigas Isso tudo é besteira Por causa de briga O Nautico fechou Era bom demais E quase ninguém deu valor Nos bailes da pop hip Só rolava pancadão Aí de planeta rock Esmorfia e explosão No encontro da gigante O baile estremecia Só havia amizade União e alegria Mas o tempo foi passando E surgiu a confusão Galera contra galera Sempre fora do salão Já perdi muitos amigos Eu não quero perder mais Venha pro baile funkeiro Somente em busca de paz Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Morro do Cabral Morro do Quadri VGV São Pedro Baixada Se liga Carataí Ilha Goringe Calagoa Né Sangue Pão Bairro da Pem Bela vista Eu considero de montão Manda um grande alô Para os morros Lá da cidade Morro do Osco Ponte 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 Piedade Mas no embalo desse rap Eu esqueci de muita gente Mas se eu for falar de todos Ficarei aqui pra sempre Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ E para terminar Esse rap que estou cantando Se liga a galera Na mensagem que eu mando Já disse uma vez E vou dizer cada vez mais Para o baile não parar Estou aqui pedindo a paz Eu peço obrigado Quem deu oportunidade Minha mensagem é de paz Satisfação, felicidade Parei por aqui E pra vocês eu vou falar BXD Eu sou Ricardo Eu voltarei para cantar Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Chega de tumulto Chega de contradição Chega de porrada Que isso é vacilação É tanta violência Pra que isso eu não sei Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Parune todas as galera Solta o pancadão DJ Você está curtindo o ponte de noventa? Ponte de noventa Eu acho sempre na vida de um ser humano Existem dúvidas Em cima de dúvidas Às vezes nas escolas da vida Esclarecendo o certo porquê De uma certa questão E nem sempre Informação que o mundo nos dá Esclarece Nossa razão de aqui estar Saudações Aos pequenos defensores Da indústria mundial Vivendo ou não vivendo Nesse mundo sem igual Saudações Aos pequenos defensores Da indústria mundial Vivendo ou não vivendo Nesse mundo sem igual Duvidas 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 Eu tenho muitas dúvidas Oh yeah Duvidas 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 Eu tenho muitas dúvidas Oh yeah Oh yeah Oh 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 yeah Oh 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 yeah Eu quero saber por que esse maldito animal Por um imundo capital derruba o verde e diz nada mal Até quando esses malditos vão continuar Senão em pouco tempo o verde vai acabar Saudações aos pequenos defensores da ideologia mundial Vivendo ou não vivendo nesse mundo sem igual Saudações aos pequenos defensores da ideologia mundial Vivendo ou não vivendo nesse mundo sem igual Duvidas, duvidas, duvidas Eu tenho muitas dúvidas, oh yeah Duvidas, duvidas Duvidas, eu tenho muitas dúvidas, oh yeah Aí mané, pega a vida É o bonde de noventa Bonde de noventa Nerva Deu Se inscreva no canal. Salvações aos pequenos defensores da ecologia, um dia, vivendo, não vivendo, nesse mundo é igual. Salvações aos pequenos defensores da ecologia, um dia, vivendo, não vivendo, nesse mundo é igual. Vou sair pra trabalhar, não sei se eu vou voltar, pra buscar o meu imposto e vocês querem só mamar. Mas te fala autoridade, me atenda por favor, quem está preso é nosso povo e quem está livre é o infrator. Vocês dão um mau exemplo, apoiam a bandidagem, enquanto eu luto na vida vocês brinquem sacanagem. E corre sangue, e corre sangue, e corre sangue em minha veia, doutor. Chega o dia da eleição, vocês vão para a TV. Prometendo segurança, mas não é o que se vê, então pra que que tu promete, se não pode é que cumprir. Só por causa do dinheiro você quer me iludir. Na verdade tem uma teta que você não quer largar, enquanto está mamando nela a gente está. Deus dará e corre sangue, e corre sangue, e corre sangue em minha veia, doutor. E corre sangue, vocês brincam comigo, e corre sangue em minha veia, doutor. E corre sangue, vocês brincam comigo. E corre sangue, e corre sangue em minha veia, doutor. E a gente está assistindo, a polícia apanhando. Porque tem que respeitar, nossos direitos humanos, então cadê o meu direito? Trabalhar e divertir, mas do jeito que tá hoje, não tá dando pra sair. Toma logo a providência, a tolerância está esgotada. Você deve estar achando que meu sangue é de barato. E corre sangue, e corre sangue, e corre sangue em minha veia, doutor. E corre sangue, vocês brincam comigo. E corre sangue, e corre sangue em minha veia, doutor. E corre sangue, vocês brincam comigo. E corre sangue, e corre sangue, e corre sangue, vocês brincam comigo. E corre sangue, e corre sangue, e corre sangue, e corre sangue, vocês brincam comigo. E corre sangue, e corre sangue, e corre sangue, e corre sangue, você brincam comigo. Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras e vitória Eu vim aqui cantar, fortalecer geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras e vitória O do quadro e a barreira, alaboano Jardim Carapina, Jardim Campuri Jabo, Mari, Ortiz, Bonfim, Maru e Pi Barcelona e o Moscoso e o Penhão Vila Capixaba, Fonte Grande e o Romão Ferreira e o BF, Forte São João Bonde do Justilha, do Príncipe e Invasão Eu vim aqui cantar, fortalecer geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras e vitória Eu vim aqui cantar, fortalecer geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras e vitória Morro do quadro e a barreira, alaboano Jardim Carapina, Jardim Campuri Jabo, Mari, Ortiz, Bonfim, Maru e Pi Barcelona e o Moscoso e o Penhão Vila Capixaba, Fonte Grande e o Romão Ponto Ferreira e o BF, Forte São João Bonde do Justilha, do Príncipe e Invasão Eu vim aqui cantar, fortalecer geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras e vitória Eu vim aqui cantar, fortalecer geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras e vitória Eu vim aqui cantar, fortalecer geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras e vitória Eu vim aqui cantar, fortalecer geral Um alô para as galeras que sempre me dão moral Não posso esquecer, faz parte da minha história Eu curto e me amarro com as galeras e vitória Ponte de 90 Eu curto e me amarro com as galeras e vitória